O Gear 50 do Luffy apareceu recentemente no País de Wano, onde nos foi apresentado essa transformação que fez com que o Chapéu de Palha derrotasse até mesmo o Kaido, a criatura mais forte do mundo. Mas afinal de contas, o que tem nessa transformação para deixar o Luffy em um nível que supera até mesmo o Dzu-Yon-Po? Para vocês terem uma noção, até os próprios Goroseis disseram que os poderes dessa transformação é o mais ridículo do mundo. Se você ficou curioso para saber porque essa fruta é tão forte, vem comigo porque nesse vídeo eu vou te mostrar todos os poderes da 5ª marcha do Luffy. E já adianto que são poderes dignos de um deus, isso mesmo que você ouviu. Sejam bem-vindos ao canal Nerdficando. E galera, desde o início do anime foi dito que a fruta ingerida pelo Luffy era Gomu Gomu no Mi, a fruta da borracha. E é claro que a gente acreditou nisso, afinal de contas, Luffy se estica livremente e tem todas as propriedades de uma borracha. Porém, no capítulo 1044 nos foi revelado que o verdadeiro nome da fruta do Luffy era Hito-Hito no Mi, modelo Nika, deus do solo. Ou seja, essa é uma fruta de um antigo deus do solo. E a partir do momento que seu usuário atinge sua transformação máxima, ele consegue todos os poderes de Nika. Por isso, podemos dizer que essa transformação do Luffy poderia ser chamada de Modo Nika. Porém, o chapéu de palha prefiriu dar o nome a essa transformação de Gear 50. E galera, eu já tenho uma ideia de qual será a próxima transformação do Luffy. Atualmente, a última é a 5ª marcha. A próxima só pode ser a marcha ré. Só pode ser essa, galera. Brincadeira, vai. Apesar dos poderes da Hito-Hito no Mi serem absurdos, eu tenho certeza que vocês vão ficar com um poder muito maior quando comerem a fruta do Like-Like no Mi. A fruta das pessoas que deixam o like no vídeo do canal Nerdficando. Ah, dessa você não sabia, né? Pô, galera. Só por essa piadinha eu mereço o like de vocês. Por isso, clica no like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos de One Piece. Poderes de Nika Ao despertar seus poderes, o Luffy ganha todos os poderes de Nika. O Deus do Sol e o Guerreiro da Libertação. O Luffy recebe esse nome de Guerreiro da Libertação porque sua transformação dá a ele a capacidade de lutar de uma forma mais livre possível. Onde é concedido ao Luffy um corpo de borracha com maior força física e poderes que são limitados apenas à sua imaginação. Pra vocês terem noção de quão poderoso é. O exemplo disso é a forma pela qual o Luffy lutou durante toda a batalha contra o Kaido. Onde seus movimentos se assemelham a contos infantis. O qual o Luffy consegue fazer feitos que seriam impossíveis pra qualquer pessoa. Além disso, graças a esse poder, o Luffy pode elevar a propriedade da sua borracha pra absorver os golpes do seu adversário. Como por exemplo, na vez em que o Kaido atacou ele com bastão de espinhos. E mesmo assim, o Luffy absorveu o golpe da fera e teve as marcas dos espinhos cravados na sua face. Ficou um negócio bem engraçado. Porém, apesar de que isso dá a entender que o Luffy é invencível a qualquer golpe, não é bem assim. Na verdade, após esse ataque do Kaido, o próprio Luffy afirmou que estava doendo muito o ataque da fera. Então, apesar de ser bem eficiente pra se defender de ataques, é uma pena que o Luffy ainda sofre dores com ela. Despertar Paramécia Apesar de ter sido confirmado que a Rito Rito no Mi pertence à categoria de fruta Zoan. Ela ainda é capaz de alcançar o nível Despertar das Paramécias. Onde o usuário consegue transferir as propriedades da sua fruta para um ambiente ao seu redor. No caso do Luffy, já que ele possui uma fruta que lhe concede poderes de borracha. Ele é capaz de transformar tudo o que ele toca em borracha. Um grande exemplo disso foi durante a luta contra o Kaido. Onde a fera estava prestes a atirar um sopro de calor bem a queimar roupa nele. Mas para desviar do golpe, o Luffy transformou o chão em borracha para usar como escudo contra o ataque do Kaido. Além disso, essa transformação lhe dá a capacidade de transformar a pele dos seus adversários em borracha. Como na vez em que o Luffy transferiu a propriedade da borracha para o peito do Kaido para puxá-lo para cima. É galera, não é brincadeira não. Outro momento que o Luffy demonstrou esse poder foi quando ele acertou um soco bem na fuça do Kaido. E atravessou a cara da fera para uma distância considerável. No fim, vale considerar uma exclusividade da fruta Hito Hito no Mi. Pois apesar de ter uma transformação exclusiva das frutas tipo Zoan. Ela ainda vem com a habilidade de despertar que são exclusivas das Paramécias. Inflação de ossos. Podemos dizer que o Gear 50 é uma transformação suprema do Luffy. Pois ela lhe dá a capacidade de usar tranquilamente as habilidades de outras marchas. Como por exemplo, o Luffy consegue inflar os ossos do seu corpo da mesma forma que ele faz com o Gear 3rd. Onde o Luffy sopra os dedos para crescer. E assim cresce exponencialmente os seus punhos. E o melhor de tudo é que nessa nova transformação, o Luffy não precisa assoprar os dedos para inflar os seus ossos. Pois graças aos poderes da sua fruta, ele é capaz de crescer qualquer parte do seu corpo da forma que ele quiser. Inflação de músculos. Além de conseguir inflar os ossos da sua forma Gear 3rd. O Luffy também é capaz de inflar os músculos exatamente como ele faz com o Gear 4. Onde ele cresce exponencialmente os músculos do seu braço, pernas e qualquer outra região do seu corpo. E assim como para inflar os ossos, o Luffy também não necessita bombear o ar em seu corpo para inflar os músculos. E essa habilidade foi muito bem usada durante a luta contra o Kaido. Pois com seus músculos inflados, o Luffy deixou seus braços tão fortes que ele chegou a ser capaz de balançar o Kaido em sua forma de dragão para lá e para cá. Como se não fosse nada. Além do mais, o Luffy também conseguia deixar o seu punho de uma forma tão grande que ele conseguia agarrar o corpo do Kaido da forma de dragão com a palma da mão. Olha só galera, não é brincadeira não. E ele fez isso quando o Kaido estava transformado. Podemos dizer que ele atingia um peso de várias toneladas. Ou seja, a força do Luffy nessa forma é tão grande que ele chega a ser capaz de erguer coisas que tem um peso de toneladas. É, o Luffy está forte demais. Essa foi uma técnica que ele utilizou enquanto havia sido engolido pela fera em sua forma de dragão. A princípio, essa era apenas uma técnica comum de expandir seu corpo. Porém, com os poderes do despertar da sua fruta, o Luffy conseguiu transferir a propriedade da borracha para o Kaido. E fez seu estômago inflar como se fosse uma borracha. Olha só galera, como que o Luffy ficou roubado e ousado ao mesmo tempo. Parece que a gente está assistindo o pica-pau com o Gomu no Dashutsu Rocket. Essa é uma técnica um tanto que curiosa do Luffy. Pois essa foi executada para que ele saísse de dentro do corpo do Kaido. E para isso, ele atravessou o olho da fera e segurou seu nariz para pegar impulso e sair de dentro do dragão. Ou seja galera, parece que com esses poderes do seu despertar, o Luffy também consegue ultrapassar qualquer coisa que ele toque. Essa é uma técnica muito interessante do Luffy que ele utilizou durante a luta contra o Kaido. Nessa ocasião, o chapéu de palha teve o incrível feito de segurar um relâmpago enquanto estava caindo. E ainda mais, ele usou seus poderes do seu despertar para transformar o relâmpago em uma borracha e atirar no adversário. Isso mostra que o Luffy também consegue transferir as propriedades da borracha para os elementos naturais. Olha só galera, olha que roubado. Então podemos dizer que ele é capaz de transformar o fogo, a terra, a água e o ar em borracha apenas com o toque. Meu Deus do céu, é um poder mais roubado que o outro. É eu que não queria ser o adversário do Luffy. Como o Gomu no Giant. Em todas as outras técnicas do Luffy, ele apenas expandia alguma parte do seu corpo. Mas nessa ocasião, o Luffy consegue expandir seu corpo inteiro para atingir uma forma gigante. Que consegue se equiparar até mesmo ao tamanho do Kaido em sua forma de dragão. E galera, a força bruta do Luffy nessa forma fica tão grande. Que em um momento ele pegou o Kaido e ficou rodando como se estivesse brincando de pular corda. Olha só. Ou seja galera, a quinta marcha deixa o Luffy em um nível de força assombroso. A ponto de brincar com o Yokou. Olha isso. Como o Gomu no Bat-Rang-Gang. Essa foi a técnica definida que deu o golpe final contra o Kaido. Para fazer isso, o Luffy inflou seus músculos e ossos do seu punho. Para um tamanho que se equipara até mesmo ao tamanho da ilha Onigashima. E galera, para vocês terem uma noção. O braço do Luffy estava tão grande que conseguiu ocupar a ilha de Onigashima inteirinha. É, o Luffy não estava para brincadeira. E se já não fosse o bastante, ele ainda infundiu o Haki do Rei em seu punho. Para alcançar ainda mais força no golpe. Galera, esse golpe do Luffy foi tão forte. Que além de superar a força do Kaido na forma de dragão flamejante. Ele ainda afundou todo o chão de Wano contra o corpo do Kaido. No fim, esse foi o golpe certeiro. Para acabar de vez com toda a tirania dos piratas feras dentro do país de Wano. E de todos esses poderes, qual você achou o mais legal? Comenta aqui embaixo qual você prefere. E se você quer que eu continue trazendo vídeos de One Piece para o canal. Não se esquece de se inscrever e ativar o sininho das notificações. Para não perder os próximos vídeos. Na tela está passando dois vídeos. Um deles são todas as transformações do Luffy. E o outro são as novas recompensas do Chapéu de Palha pós Wano. Então assiste esses dois vídeos que você vai adorar. Garanto que vai curtir muito. Valeu para assistir. Beijos. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.